Olá, boa noite. A cultura em acordes e melodias. Hoje o panorama entra no ritmo da festa nacional da música. Vamos falar sobre a situação dos compositores e intérpretes que atuam no Rio Grande do Sul. A realidade do mercado das produtoras e gravadoras. Os desafios de quem tenta fazer da arte um meio de vida no Estado. E o cenário da educação musical nas escolas gaúchas. Veja também, confronto entre servidores da Prefeitura e integrantes da Guarda Municipal de Porto Alegre. E conheça as atrações turísticas de via mão. E o Rio Grande do Sul é palco de mais uma edição da festa nacional da música. Antiga festa do disco, que este ano volta a acontecer em Porto Alegre. Um evento que reúne apaixonados pela arte das melodias, harmonias, ritmos e acordes. Uma festa de ritmos. Do gospel ao samba. A festa nacional da música abrange todos os estilos. Eu não posso esconder. A festa permaneceu em Canela, na Serra Gaúcha, por 15 anos, até voltar à capital em 2005. Desde o ano passado, ampliou a duração de 3 para 15 dias. E é realizada em duas etapas. Uma regional, com música na rua, ao encontro do público. E a outra nacional, que começa no domingo. Então, o objetivo da festa é reunir, uma vez por ano, todo o poder de representatividade da nossa música. Então, além de artistas de todos os estilos, nós trazemos compositores, autores, entidades representativas, gravadoras, independentes. Quem tu imaginar, está aqui nesse período. O evento reúne todos os profissionais do ramo e promove bate-papos sobre diferentes setores envolvidos na produção musical. Desde a criação até a organização de espetáculos. Essa já era proposta desde a primeira edição. Assim como o fato de nenhuma das atrações cobrar cachê. A cantora Loma participou de diversas edições do evento. O visionário do Fernando Vieira e a sua equipe de heróis, digamos assim, conseguiram se trazer para Porto Alegre e fazer uma coisa muito melhor. Que é aproximar os artistas que não têm espaço, ditos da música popular brasileira, no caso popular gaúcha, né? Abrir espaço para esses artistas num palco com condições técnicas, né? Nessa décima terceira edição, o evento homenageia mais de dez artistas. Entre eles, o cantor Delcio Tavares. O que oportuniza ao artista gaúcho também, né? Nessa integração nacional através da música. E este ano está homenageando o Delcio Tavares, né? Então, a nossa gratidão. Nessa sexta-feira, a festa da música começa com a descida da Borges. Com as escolas de samba Imperadores e Bambas da Orgia. Para ver a programação completa, acesse o site do evento. FestaNacionalDAMusica.com.br Tudo que eu sou hoje, a música me proporcionou. As viagens pelo mundo, todo o meu desenvolvimento cultural e intelectual. Essa aproximação dessa mescolança artística, né? Dessa liquidificação apresentada a todo o público de todos os gêneros é uma coisa assim que me encanta, me emociona. A música é a nossa arte maior, né? Eu acho que a importância da música está justamente aí. Que ela acompanha as pessoas no dia a dia, em todos os seus momentos de alegria e de tristeza. Quantos são os que se julgam incapazes E não usam as suas mãos pela paz E música é o tema do Panorama de hoje. Por isso, eu recebo agora aqui no estúdio o músico da Baby Budas, Henrique Cardoni, e a professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Luciane Cuervo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Panorama. Boa noite. Bom, falando do festival que está acontecendo aí na cidade, vocês como músicos, como é que vocês veem o festival desse porte que está acontecendo aqui na cidade? Eu acho que posso te falar como participante, mas... Eu... A gente teve o prazer de tocar esse último sábado na Redenção. Sim. E pra gente, que é uma banda ainda começando, a gente lançou nosso primeiro CD em março, foi muito bacana ter a oportunidade de tocar num palco com uma estrutura grande daquelas, na Redenção, que é o Quintal de Casa, o Nascindo do Bom Fim, Criei no Bom Fim. Então, eu acho que é uma grande oportunidade que o Estado... Eu acho que foi... A gente passou no edital do Instituto Estadual de Música. Sim. Então, foi uma grande oportunidade pra gente. Primeira vez que a gente tocou num palco tão grande. Pois é, tu estava dizendo que foi, né? Uma primeira vez num palco desse porte, assim. E é um marco, né? É bastante interessante. É verdade, é verdade. E, pra ser sincero, até gostei muito. Gostei de tocar mais em palcos grandes desses. Que venham outros, então, professora. E é uma riqueza de gêneros, né? Também acontecendo, que isso é importante. É um panorama, né? Da produção local, um espaço de difusão. E a gente busca, enfim, os artistas que estão se apresentando, tem todo um reconhecimento que chega a um público grande, né? Acho importante também. Eu acho que o maior valor é justamente mostrar quem está buscando esses novos espaços, né? Abrir novas oportunidades. E, porque, enfim, há muitos músicos renomados, consagrados aqui, que também carecem de difusão do seu trabalho maravilhosos. São trabalhos que estão aqui, que, às vezes, estão ainda um pouco desconhecidos do grande público, né? Sim, um festival desse, né? Acaba projetando, né? Todo mundo se vê isso ali. E como é que vocês veem, de uma maneira geral, o cenário musical aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente sempre teve, em momentos, às vezes, assim, mais segmentados, booms de bandas de rock, bandas de reggae, né? Quando a gente fala em música gaúcha, na verdade, poderia ser qualquer um desses ritmos, né? Sim. É muito rico. Tem uma... Algumas especificidades dos gêneros musicais aqui no Sul, né? O rock gaúcho, ele tem a sua identidade, né? Temos diversos ritmos afrodescendentes também fantásticos aqui. O samba aqui, né? Tem comporretores no piscínio, que foi o maior, né? É, e então, assim, eu acho que há uma confluência de culturas muito bacanas, né? Fora, claro, toda a música nativista também, que é muito forte, né? E no meu campo de trabalho, também envolvendo a música erudita, né? Tanto a contemporânea quanto a música antiga, enfim, música de períodos anteriores às nossas, né? Que também temos alguns grandes compositores gaúchos, né? Tanto em atividade quanto já falecidos, que são, enfim, interpretados pelo... Está se renovando, então, né? Tem gente nova. Sim, temos gerações aí atuando, né? Henrique, tu está nessa banda aí que tu disse que é nova há pouco tempo. Conta um pouquinho aí da tua trajetória. Já passou por outros ritmos também? De que maneira tu decidiu ir para esse campo da música? Então, desde a adolescência, a música me acompanhou como um grande prazer, assim. Eu quis escutar a música, tocar a música, aprender violão, depois ir para o teclado. E sempre toquei como uma questão de diversão mesmo. E a Baby Buddas, que é a banda que eu estou agora, que é o meu primeiro projeto autoral, de fato. E isso é muito legal até, ver um... Começar a surgir uma espécie de reconhecimento, uma coisa autoral que é completamente diferente, né? Ela vem de outro lugar. Sim. Com todo respeito ao cover, que também é muito importante. Claro. Mas é um nicho que se cria do zero, né? A partir, né? Nesse sentido. E daí faz uns dois anos, mais ou menos, nós começamos a Baby Buddas, eu e meu primo, o Bruno. E depois juntou o Bordini, que é o baixista, e agora estamos com o Berto, baterista também. E lançamos nosso primeiro disquinho, o Baby Buddas, no Jardim de Infância, em março. E desde então, tem acontecido coisas muito bacanas com a banda. A gente tocou nesse palco massa. Inclusive, até estar aqui representa o quanto está acontecendo coisas legais, né? Sim. Bom, vamos ver um pouquinho então de como é a vida aí de quem tenta viver de música. Porque muita gente associa a carreira de músico com fama e dinheiro. Mas na prática, a coisa não é bem assim. Na verdade, a maioria dos músicos profissionais sofre bastante para exercer a profissão e dela tirar o seu sustento. Misturando folk, grunge e tradicionalismo, os integrantes da banda Velho de Guerra já somam alguns anos de estrada. E sabem das dificuldades para viver de música. Aumentou a diversidade de bandas, na verdade. E o espaço para elas está ficando cada vez menor. Isso aí acaba dificultando bastante, né? Já não é mais como... A gente consegue notar uma diferença de cinco, seis, oito anos atrás. Era outro mundo naquela época ainda. Então, agora está bem mais difícil para vender um show, tocar por aqui, por ali e tal. Os estilos vão mudando e isso acaba dificultando bastante. Esse problema do acidente com a Kiss desmobilizou ainda mais o campo de trabalho, porque as normas dos bombeiros, a segurança das casas, o que nós achamos isso muito certo. As pessoas têm que ter segurança. Mas isso impossibilita de certas casas votarem música ao vivo. O presidente da Ordem dos Músicos no Estado concorda. Ele afirma que muitos sequer poderiam estar atuando porque não são profissionalizados. Cerca de 37 mil gaúchos possuem a carteirinha da Ordem, mas a estimativa é de que outros 10 mil não. A fiscalização só não é maior porque o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu uma ação da década de 90 sobre o tema. Outra dificuldade é o não cumprimento da lei sobre a obrigatoriedade das aulas de música nas escolas públicas, o que poderia garantir renda para a categoria. Nós fizemos uma... Arguímos a Secretaria de Cultura, mas eles não nos disseram nada. Faz dois anos que nós estamos tentando uma aproximação, tanto com a estadual como a municipal, mas não existe. Parece que a cultura... Parece não, a cultura é muito mal vista pelos gestores. Se essa política pública não é cumprida, outros espaços públicos procuram manter viva a memória da música no Estado. No quarto andar da Casa de Cultura, o silêncio é sempre dominado pelo som. O CD de Amandu Costa e Renato Borghetti é um dos que tocam na discoteca Nato Rem, que fica na Casa de Cultura. E lá não estão só os discos. Livros sobre música e partituras também estão disponíveis para consulta. E o auditório, com capacidade para 80 pessoas, pode ser solicitado para quem quer divulgar o trabalho. Tic-tac. Esse tic-tac dos relógios é a máquina de costura do tempo, a fábrica Air Mortalhas. Boa! A discoteca está catalogando os vinis que vieram do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, que foi extinto pelo governo. A ideia é disponibilizar o estúdio de gravação, que também veio do IGTF. A ideia é que esse estúdio fique disponível na Luiz Cosme. Quando tu fizer um espetáculo na Luiz Cosme, ele pode ser gravado. Como o equipamento não é de última geração, ele serve para tu ter uma demo do teu espetáculo. Qualquer pessoa pode pedir para ouvir uma faixa entre os mais de 10 mil álbuns, 25 mil vinis e 7 mil CDs que compõem o acervo da discoteca. Como este álbum duplo de Elvis Presley, de 1975. Como o vinil, ele é muito frágil, o CD também é frágil, mas o vinil também é muito frágil. E a gente tem conta com muitas raridades aqui. Então, pode vir aqui, está aberto ao público, gratuitamente. Aqui no estúdio, seguimos então com os nossos entrevistados, professora Luciane e o Henrique da Baby Budas. Henrique, como é que tu vê essa questão aí? Acho que um termômetro bom é que geralmente as pessoas quando dizem que trabalham com música, pergunta aí, o que mais que tu faz, né? Tu trabalha com mais do que? Como se, e de fato é muito difícil viver de música. Como é que está sendo para ti esse momento? É, eu acho que é bem triste, na verdade, que seja tão difícil viver de música, né? Eu, particularmente, não vivo de música. A gente está começando a conseguir empatar os nossos gastos com a Baby Budas, que antes era só oneroso, né? Mas agora a gente já faz uns shows e consegue empatar os gastos, pelo menos. Aí eu trabalhava no IBGE até três meses atrás, agora eu reviso textos, faço letras também. E vou tocando a vida e enquanto toco a vida eu boto muita vida também na banda. Sim. Tipo, por mais que eu não ganhe dinheiro com isso, a gente faz com muita gana. E... Só que eu acho que dá. Eu acho que dá, só que é difícil. Tem que acreditar e tem que querer muito, assim. Sim. Eu não duvido que aconteça, talvez, com a gente. A gente está numa boa, é o famoso sangue doce, né? Se acontecer, se a gente conseguir se manter com isso, pode ser muito legal. E eu acho que, por mais que não role a questão de se sustentar financeiramente, conseguir dinheiro, as pessoas que estão envolvidas com a música, eu tenho a impressão de que elas se ajudam, assim. Sim. E dessa ideia de cena, eu acho. Tu vai e faz um show, daí tem um fotógrafo que gostou do teu show, ele fala, vamos fazer um clipe, quanto é que tu cobra isso aqui? Tá, isso aqui a gente consegue pagar. Daí a gente faz um clipe, daí não sei quem conhece. E vai se formando as coisas. Uma rede bacana. É um caminho longo e difícil de tu conseguir viver de música, mas eu acredito que com muita vontade é possível. Com certeza, mas professora, só de vontade não dá, né? Precisa de incentivo também, né? E a gente vive uma era aí de corte de gastos em cultura, né? Que se vê a cultura como gasto e não como investimento. Já deu para perceber isso em sala de aula e no dia a dia? Sim, sim. No ambiente acadêmico, a gente está observando diariamente cortes severos em todas as esferas, porque apesar de ser uma universidade pública onde eu atuo, eu atuo na formação de professores de música e também atuo com estudantes de cursos de bacharelado. Então, são duas ênfases diferentes, né? Que têm metas diferentes, digamos assim, na sua formação e atuação profissional. E a gente percebe que houve uma redução drástica, né? De todo o suporte, orquestras sendo extintas, né? Não só em Porto Alegre, mas no interior, Grande Porto Alegre, Vale dos Sinos, enfim. Grupos musicais que conseguem submeter projetos em editais culturais, recebem as premiações em eventos ou no papel, mas a verba não vem, né? Isso de anos, inclusive, passam anos e as pessoas não recebem aquele valor pelo qual lutaram, enfim, e competiram. Então, essa parte de profissionalização da classe musical, claro, principalmente nos dois últimos anos com essa situação de golpe que a gente está vivendo no país, isso reflete em todas as esferas, né? Federal, estadual, municipal, de cortes muito graves, né? Que têm influenciado demais na restrição da atuação artística e cultural. O próprio ataque às leis de incentivo, né? Que não foram críticas construtivas, digamos assim, eliminaram grandes possibilidades de investimento que mantinham vivo a circulação de produção de cultura, né? Então, a gente vê artistas que estão produzindo, mas não conseguem escoar, não conseguem viabilizar, em termos financeiros, os seus trabalhos, porque eram trabalhos que não têm uma característica comercial de grande mídia. Então, era crucial esse tipo de financiamento, né? Para esse povo. Exatamente. Resistência é o nome, né? Exatamente. Vocês continuam com a gente, então, no próximo bloco. A gente volta a conversar e a gente vai falar sobre a importância do ensino da música nas escolas. E a Avenida Borges de Medeiros, no centro da capital, vai virar a passarela do samba daqui a pouco. É que a Festa Nacional da Música promove a tradicional descida da Borges. E quem está por lá e vai nos trazer mais detalhes é o repórter Carlos Vot. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. Boa noite a você que nos assiste. A gente está aqui do ladinho da Esquina Democrática, onde, daqui a pouco, às 9 horas da noite, começa essa grande festa, o desfile de carnaval promovido pela Festa Nacional da Música. E, gente, participam duas das entidades carnavalescas mais importantes aqui da nossa capital, que é a Bambas da Orgia e a grande vencedora do carnaval de Porto Alegre esse ano, que é Imperadores do Samba. Elas, óbvio, e mais de seus 300 fulhões que fazem a festa aqui na Avenida Borges de Medeiros. Olha só, gente, os gradis já foram colocados. Eu vou pedir para o meu repórter cinematográfico mostrar para vocês. As pessoas já começam a se amontoar para conseguir ver de perto esse desfile. Todo mundo quer participar dessa grande festa. Eu vou conversar agora com o Joaquim Lucena, que ele é o coordenador desse evento, para falar um pouquinho sobre toda essa festa que está acontecendo agora. Joaquim Lucena, perdão. Qual é o objetivo de trazer o desfile para Borges de Medeiros? A Borges de Medeiros é o marco do nosso carnaval. Aqui já os açorianos faziam festa. Em 1874, os venezianos faziam aqui o seu desfile e, possivelmente, com alegria até o dia raiar. Então, aqui ficou o tambor do nosso samba. E as escolas, na década de 60, também tiveram o ápice do carnaval da Borges. E é uma... relembrando é que nós vamos trazer de novo essa alegria que Porto Alegre tanto precisa. Bom, e também ajuda a fomentar o evento que hoje ele é feito lá no Porto Seco e que muitas pessoas não vão por questão de acessibilidade. Alguns reclamam da segurança. Ajuda a mostrar esse grande evento para as pessoas que não vão para lá também? É verdade. Até porque aqui começa a ser um pré-ensaio, uma pré-muamba, onde as escolas mostram o seu potencial, muitas vezes mostram o seu samba-enredo. Isso contagia, faz com que aqueles adeptos da escola vão para o desfile do próximo ano. Tá certo. Joaquim? Joaquim, muito obrigado pela tua participação e nós desejamos um bom carnaval, um bom evento. Obrigado, viu? Obrigado. Fernanda, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Ok, Carlos, obrigada. Carnaval que está aí na resistência também, né? E ainda hoje, as atrações turísticas do município de Viamão. E depois do intervalo, a importância do ensino da música nas escolas. Nós já voltamos. Estamos de volta e música é o tema do programa de hoje. E além de entreter, o estudo da música ajuda no desenvolvimento de diversas habilidades. E quanto mais cedo começar o ensino, maiores os ganhos. Dançar e mexer o corpo, atenção e concentração. Noções sobre as notas musicais. São diversos os ensinamentos que este professor de música passa para os pequenos. A música é fundamental para a formação da criança, né? Ela trabalha todos os sentidos como a fala, né? Trabalha matemática, trabalha a questão nutricional da criança. Toda a questão motora da criança também trabalha. As habilidades sensitivas, trabalha emocional, trabalha cognição. Trabalha tudo da criança, todos os aspectos da criança, a música trabalha. Anderson leciona música há 24 anos e atualmente dá aulas em 12 escolas. A faixa etária de seus alunos vai desde bebês até crianças do quinto ano do ensino fundamental. Quando tu trabalhas com o bebê, tu tem que se preocupar muito com a questão auditiva do bebê. Que o canal auditivo ainda está se formando. E o bebê, ele está ainda aprendendo sons que ele não conhece direito. Então, tem que ter um cuidado muito grande com isso, né? Para uma criança maior, isso já está intrínseco, já está natural. Então, esse ensino já ultrapassa, né? Tu começa a trabalhar com melodias, com afinação de vozes. Este professor ressalta que a música é indissociável da vida em sociedade, acompanhando o homem desde a pré-história. Em tempos de mudanças nos currículos escolares, ele defende que a música não é apenas importante, mas necessária para as crianças. A música, por tratar de uma forma de pensamento que tem conhecimento específico, que tem suas peculiaridades, que trabalha com som, que trabalha com a perspectiva de organização sonora. Para mais, organização sonora não é um bom nome, mas para a perspectiva de uma composição sonora, possibilita que quem participe disso, exercite organicamente, sensorialmente, sensivelmente, possibilidades de estar no mundo. Aqui no estúdio, nós seguimos com os nossos convidados, o músico da Baby Buda, Henrique Cardoni, e a professora do Departamento de Música do Instituto de Artes da URGS, Luciane Cuervo. Professora, o que diz a lei, né, a respeito do ensino da música nas escolas hoje? O que está valendo e acontecendo na prática? Bom, a gente tem, historicamente, há séculos, a música está nos currículos das diretrizes nacionais para a educação. Então, não é que a música entra ou sai da escola, ela sempre esteve ali no papel. Acontece que o investimento em formação de professores, como todas as áreas de licenciatura, a licenciatura em música também sofre com diversas situações, por exemplo, a baixa procura de todas as áreas de licenciatura, música é só mais uma, por toda essa desvalorização do profissional docente que existe, infelizmente, no nosso país. Então, na verdade, a LDB já de 96 já afirmava mais formalmente, enfim, retomava isso depois dos ataques que as artes sofreram no período de ditadura e todo o pós-ditadura, enfim, firmava esse terreno da música no currículo escolar, e a Lei nº 11.769, de 2008, dizia que, bom, tem que ter música nas escolas, é obrigatório e vamos investir em formação de professores. Então, teve uma série de iniciativas a nível federal, principalmente pela Universidade Aberta do Brasil, com educação à distância, para formar em maior quantidade também diversas licenciaturas e a música entrou nesse contexto. Ano passado, o que aconteceu foi, junto com um conjunto de ações que acabaram se configurando como um ataque às artes, a todos os meios de expressão e liberdade de pensamento, vieram, enfim, com medidas provisórias, e a própria PEC, para, enfim, tentar, uma tentativa de extinguir a música do currículo. Do currículo. Junto também, sociologia, as outras áreas, filosofia, de novo, que são justamente áreas que fomentam pensamento autônomo, crítico, enfim, de liberdade de expressão. E não sei ainda, eu acho que é cedo para dizer se isso foi um tiro pela culatra, pela reação que surgiu e daí veio a resolução que não, vai ser obrigatório, junto com teatro, dança, artes visuais, ou se isso foi como a tentativa de acabar com o Ministério da Cultura, que depois não acabaram, mas em termos práticos não está acontecendo, financiamentos, iniciativas, programas, assim, estão muito debilitados. Eu não sei ainda, eu acho que ainda é cedo para dizer o contexto, mas em termos de lei, a música está garantida no currículo. No currículo aplicatório. Isso, isso no ensino público. E a gente vê que as escolas particulares ainda persistem muito seguidamente naquela visão de música de vitrine, ainda para as crianças pequenas, até uma certa idade, depois séries iniciais, anos iniciais no ensino fundamental e depois, bom, agora é coisa séria, vamos entrar para as áreas, né? Aí se pensa mais no vestibular. Exatamente, que é justamente a contramão do que os países que estão no top em qualidade de educação, que valorizam justamente as áreas de pensamento criativo, né? Tem isso. Henrique, eu vi que tu toca muitos instrumentos, alguns instrumentos. Como é que foi para ti? Tu teve esse incentivo em casa? Tu aprendeu realmente em aulas de música? Como é que foi o teu processo? Eu tive sempre o incentivo da minha família para tocar instrumentos. Quando eu era pequeno, minha mãe me colocou em uma aula de piano. Eu fiz até certo ponto, gostei muito, já aprendi a ler um pouco de partitura. com certa idade, lá uns 10 anos, falei, mãe, eu quero jogar futebol. Saí do piano. Mas foi essencial para a minha formação. Lá pelos 14, comecei a tocar violão. Hoje em dia, na banda, eu toco teclado e violão. E eu acho que a formação musical nas escolas, ela é fundamental. Por sorte, eu tive muito apoio familiar também para sempre tocar. e ela forma essa subjetividade, essa obsessão pelo vestibular. Porque tu mencionou agora dos colégios. Eu vi o meu colégio aí. Eu tive aula de música quando eu era criança lá, aprendi a tocar um pouquinho de flauta doce, que já foi super legal. Mas, assim, segundo grau é vestibular. Tem que aprender isso aqui. E daí tu acaba realmente limitando a criação de uma subjetividade, de um ser humano único para focar numa caixinha de conhecimentos muito restritos, que, inclusive, não servem muitas vezes até para a universidade. Sim, é, exatamente. E, professora, tu ensina também a música erudita, né? E como é que tu vê a questão da popularização da música, né? De aproximar, realmente, de olhar para a música como música, simplesmente, não segmentar que isso é música para quem tem dinheiro, para quem não tem, para a periferia, para a classe média. Como é que é o trabalho também de tentar transformar a música em algo mais igual para todo mundo? É, eu, pessoalmente, eu sou uma crítica, inclusive, à existência de um teste específico nas universidades públicas, justamente porque, se não há ainda música nas escolas, de maneira disseminada, né? Como que eu vou exigir habilidades específicas, leitura de partitura, solfejo, enfim, para o ingresso numa universidade? Quem defende isso, geralmente, fala, ah, mas há projetos sociais, como hoje a gente até vai ver, lindamente, a Orquestra Vila Lobos e Cecília, que tem um trabalho fantástico. Há diversos projetos, há projetos curriculares, mas isso não é acessível ainda a todos que desejam, né? Sim. E estamos falando em termos de capital, Porto Alegre, que, teoricamente, teríamos mais acesso. Tanto é que a gente vê que diversos projetos que envolviam a música erudita, como as escolas de formação, enfim, de comunidades para a atuação em orquestras, por exemplo, corais, né? Grupos vocais sinfônicos, enfim, teve, de novo, né? Uma restrição muito grande, né? Uma contração muito forte. E, então, isso acaba que elitiza, né? Uma prática que deveria ser acessível a todos que desejam, né? Eu acho que essas fronteiras entre erudito popular, elas acabam perpetuando essas exclusões, né? Sim. Então, gostaria muito. Acho que tem algumas iniciativas muito bacanas, né? Lembro agora do Encontro de Saberes, que é o Departamento de Música que está promovendo em conjunto com outras instituições que chamam mestres, né? Mestres quilombolas, mestres indígenas para trabalhar dentro da universidade e compartilhar esses saberes, né? São tentativas de diálogo entre a academia e a comunidade, né? Sim. Assim como a criação do curso de bacharelado em música popular, que também estão se formando, aos poucos, as primeiras turmas, né? Dos últimos anos, que engrandeceu muito e fortaleceu muito o curso de música, né? De modo geral. Então, eu acho que esse diálogo é salutar, né? Está acontecendo, né? Aos pouquinhos. É possível, então, que ele aconteça, porque é como tem que ser, né? Sim. Professora Luciane Henrique, muito obrigada pela presença de vocês hoje Agradeço o convite. Sucesso aí para a banda, vamos ver grandes palcos aí para frente. Tomara, obrigada. Obrigada. Greve dos municipários. Servidores de Porto Alegre que protestavam em frente à prefeitura entraram em confronto com a guarda municipal. Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas. No começo da manhã, os servidores se reuniram em frente ao prédio administrativo da prefeitura e ocuparam também a lateral, fechando os acessos. Por causa disso, iniciou a reação da guarda municipal, começando um confronto. Covarde! 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 Tem em torno de quatro trabalhadores que foram agredidos com arma taser, foram agredidos com cacetetes, com gás de pimenta. Tem colegas nossos que estão na HPS, teve um colega que levou uma cacetada na cabeça, ficou muito ensanguentado. Então é desta forma que o prefeito trata os servidores, como eu disse anteriormente, que fazem a política pública dessa cidade. Eles acertaram a pedra num dos colegas, né? E eu não sei te dizer agora como é que é o estado dele, mas ele precisou ser atendido. A confusão deixou mais de dez servidores feridos. Conforme a guarda municipal, quatro agentes também se machucaram. A manifestação seguiu e em alguns instantes, o Simpa e a Brigada Militar negociaram a liberação da Avenida Borges de Medeiros. Os servidores mantiveram piquete em frente ao prédio, onde assinam um ponto paralelo. Em greve há 16 dias, os municipários protestam contra o parcelamento salarial e a perda de direitos por meio de projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores. Depois do confronto, os servidores foram recebidos pelo vice-prefeito Gustavo Paim. No encontro, ficou agendada uma reunião com o prefeito Nelson Marquesan para a próxima segunda-feira. Em nota, o Executivo lamentou as agressões e reafirmou a disposição de diálogo com os municipários. E a Justiça do Trabalho concedeu hoje quatro liminares que determinam a manutenção dos empregos dos servidores de fundações públicas do Estado que tiveram a extinção aprovada pela Assembleia no final de 2016. O processo de desligamento teve início após autorização do Supremo Tribunal Federal na semana passada. As liminares foram concedidas aos trabalhadores das fundações Piratini, Zool Botânica e de Economia Estatística e também da Superintendência de Portos e Hidrovias. A Justiça também impõe multa de R$ 100 mil para as instituições por trabalhador em caso de descumprimento da medida. O Executivo tem 20 dias para se manifestar e a Procuradoria-Geral do Estado informou que está examinando as decisões judiciais e que vai recorrer nas instâncias superiores. Agora vamos falar sobre o município de Viamão que é o maior município da região metropolitana. Mas muita gente não sabe que ele possui muitas paisagens naturais. No nosso quadro Arte e Turismo de hoje eu converso com o diretor do Quinto da Estância, o Rafael, que vai nos apresentar melhor a cidade e essa ótima opção de passeio lá na cidade. Boa noite. Olá, Fernando. Tudo bom? Satisfação estar aqui com vocês. Esse projeto Arte e Turismo que vem revolucionando o turismo e ligando o turismo e cultura no Estado do Rio Grande do Sul, né? Trabalhando exatamente a regionalização do turismo. Então, trabalhando as regiões turísticas de todo o Estado. É um trabalho desenvolvido pelo nosso embaixador do turismo, Abdel Barreto Filho, que trabalha na Diretora de Turismo da Sedactel, né? Está trabalhando aí arduamente. Exatamente, bastante, né? Então, uma parceria da Sedactel junto com o Marx, TVE, Rádio Piratini também, um trabalho muito bonito, né? E Viamão é um município que está ao lado de Porto Alegre. Estão pertinho da gente, né? Muito próximo. Vocês não sabem que tem toda uma beleza natural muito ali. Exatamente, 20 e poucos quilômetros, né? A gente tem vários atrativos turísticos. A gente não tem problemas com relação a congestionamentos em final de semana, por exemplo, pelos acessos de Viamão. Isso é muito legal. E as pessoas conseguem aproveitar Parque de Itapuã, Autódromo de Tarumã, Vila Ventura, Quinta da Estância, que eu represento. Então, são vários empreendimentos que trabalham com turismo e recebem o turista com muito carinho e cuidado dentro da nossa cidade. Dá para ir e voltar, né? Exatamente, um deslocamento de 28 quilômetros que tu demora cerca de 30 minutos, nos finais de semana é bem tranquilo. Então, é uma baita opção para Porto Alegre desenvolver atividades de turismo. E fala para a gente, então, do Quinta da Estância. Como é que funciona? O que tem lá de bom para a gente aproveitar? Bom, a Quinta da Estância é uma fazenda da minha família, né? Que trabalha já há 25 anos com turismo. Nós somos apaixonados pelo turismo. E a gente trabalha dois grandes públicos, assim. Um público que é voltado para a parte de educação e cultura, que trabalha com escolas e universidades, onde a Quinta da Estância é um espelho da sala de aula na prática. Ou seja, os alunos têm a teoria em sala de aula e desenvolvem atividades práticas com monitores da Quinta da Estância. É um trabalho educacional. E um outro braço também que desenvolve projetos corporativos de treinamento e confraternização de final de ano. Mas a gente também atende as famílias, né? Então, grupos mínimos de 12 pessoas podem entrar em contato pelos telefones da Quinta da Estância e agendar os seus grupos. E tem algumas datas no ano, especiais, assim, umas 15 datas no ano que a gente abre em parcerias com sites de venda coletiva a opção das pessoas comprarem vouchers individuais também para visitação na fazenda, né? A gente tem um mundo de atrativos. Você está vendo ali algumas imagens. Exatamente. Então, a gente tem muita coisa para fazer, né? Quinta da Estância, a maior fazenda é hoje de turismo educacional do Brasil e eventos. A gente trabalha com grupos de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Uruguai, Argentina. A gente conta com uma equipe de mais de 90 monitores, todos eles especializados no atendimento ao público, inclusive com atendimento de grupos de estrangeiros em inglês, francês e espanhol. Aí a galera está vendo esportes radicais, como tirolesa, carrinho de lombra, para relembrar um pouquinho das coisas antigas e de fazenda, né? Os passeios de trator. A vida no campo. Exatamente. A gente tem um criador conservacionista também, que é uma parceria que nós temos com a Polícia Federal, o IBAMA e a Brigada Ambiental, onde a Quinta da Estância recupera animais que estão envolvidos com o tráfico de animais silvestres. É um trabalho socioambiental que a gente já desenvolve desde 1996, onde a gente já recuperou mais 7 mil animais envolvidos com o tráfico de animais silvestres, né? São vários diferenciais de sustentabilidade também que a fazenda possui. E pertinho aqui de Porto Alegre, então fica o convite para o pessoal conhecer melhor via mão. Certamente o pessoal já passou por ali, mas nunca pensou em parar e conhecer melhor, né? Com certeza. A via mão está de braços abertos para receber a todo o Rio Grande do Sul. Com certeza. Obrigada, Rafael. Obrigado. Obrigado. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para este final de semana. E conheça um trabalho bem legal que leva o ensino da música para a periferia de Porto Alegre. A gente já volta. Estamos de volta e já é carnaval no centro da capital. Hoje tem descida da Borges por aqui. Quem está por lá acompanhando é o repórter Carlos Votes. Boa noite, Carlos. Voltamos contigo. Olha só, Fernando. O desfile, propriamente dito, ainda não começou, mas aqui o pessoal já está se aquecendo. E claro que nesse clima carnavalesco não tem como deixar de falar do próximo carnaval, do Carnaval 2018. Por isso aqui do meu lado está o presidente da Liespa, o Juarez Gutiérgues. Juarez, fala um pouquinho para o pessoal que está em casa o que que tu já pode adiantar desse próximo grande evento? Nós estamos no pré-carnaval. O pré-carnaval, do ponto de vista cartorial e de secretaria, são exatamente os projetos que estão na aprovação da Lei Guanê, da Lei de Sentimento do Estado, e que a nossa produtora, que é uma parceira que estamos construindo nesse momento, estará buscando essa captação para efetivamente podermos nos aliviarmos a alma e dizer que dia 23 de fevereiro teremos o desfile oficial do Carnaval de Porto Alegre. Então, nesse pré-carnaval, dentro dos próximos duas, três semanas, no máximo, nós poderemos estar divulgando aquele calendário que já está pronto desde o final de maio e que a gente não se habilitou ainda externá-lo para não ter que cancelar ou transferir. Nós estamos aguardando o momento certo que não deve passar de duas, três semanas para que a gente faça toda a divulgação do calendário oficial do Carnaval de Porto Alegre. com os pré-eventos, com o desfile oficial e com o pós-carnaval. Bom, Jorge, carnaval é festa, mas também é emprego, gera muito emprego para muita gente. Eu queria que tu falasse um pouquinho dessa cadeia produtiva do carnaval. Essa cadeia produtiva é a consciência que o poder público tem que alcançar do que realmente ela alavanca, do que realmente ela fomenta e do que realmente ela é real. No momento que eles entenderem isso, jamais teremos a situação que tivemos no ano passado em um carnaval, que tivemos que fazer a maior luta do mundo, ficarmos até com algumas dívidas do passado de 2016 para poder realizar. 2018, se Deus quiser, vai ser diferente. Obrigado, Janês. Boa festa. Bom Carnaval. Certo, Fernanda, contigo. Ok, Carlos. Aproveita por aí. Obrigada. E vamos à previsão do tempo para o final de semana que vai ter chuva em todas as regiões. Essa chuva que atinge o Estado desde quinta-feira afetou 49 municípios e causou danos a mais de 3.700 residências conforme o Boletim da Defesa Civil agora há pouco. O governo informou que segue acompanhando a situação dos municípios e oferecendo a ajuda necessária aos órgãos de segurança das localidades. Para amanhã, como mostra o nosso mapa, a umidade associada a um sistema de baixa pressão e uma frente fria em formação provocam chuva em todo o Estado e, mais uma vez, com risco de temporais, raios e ventania. No domingo, o tempo fica mais firme, mas terá possibilidade de chuva em todo o leste do Estado. As temperaturas caem um pouco. Em Alegrete, a mínima fica em apenas 8 graus e a máxima pode chegar aos 21. Aqui em Porto Alegre, temperaturas entre 14 e 20 graus, mesma mínima prevista para Torres, que pode chegar aos 23 graus. E vamos a um resumo de notícias desta sexta-feira. Começa a Semana do Lixo Zero na capital e crimes de pedofilia na mira da Polícia Civil. Nove pessoas foram presas por posse ilegal de arma e armazenamento e compartilhamento de imagens de conteúdo pornográfico infantil juvenil durante a ação da Polícia Civil. A Operação Luz na Infância cumpriu 14 mandados de busca e apreensão em nove municípios do Estado. Conforme a investigação, técnicas específicas para crimes de pedofilia praticados na internet identificaram pessoas que fizeram downloads e compartilharam materiais de cunho pornográfico em todo o Estado. Foram publicados hoje no Diário Oficial do Estado os decretos de situação de emergência homologados e reconhecidos pela Defesa Civil dos municípios gaúchos atingidos pelos vendavais do início do mês. Com isso, as prefeituras têm acesso a benefícios de ajuda humanitária e também repasse de recursos federais. Foi aberta hoje oficialmente a Semana Lixo Zero na capital. Na programação estão previstos seminários e rodas de conversa que têm como foco conscientizar a população sobre questões relacionadas à gestão de resíduos sólidos e o conceito de Lixo Zero. As atividades seguem até o dia 29 de outubro. No site do evento, você confere a programação completa. E voltamos a falar de música no programa de hoje. A Orquestra Vila Lobos garante à comunidade da Lomba do Pinheiro, bairro da periferia aqui de Porto Alegre, a inclusão social através da música e vivências artísticas que nós já comentamos ser tão importantes aqui hoje no nosso programa. Eu recebo agora, então, no nosso estúdio a criadora da Orquestra Cecília Silveira e músicos do projeto, então, da Orquestra Vila Lobos. Boa noite, Cecília. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Boa noite. Conta pra gente um pouquinho do teu trabalho ali na Lomba do Pinheiro. Porque, além dessas vivências, trabalha a autoestima, a cidadania dos meninos, né? Sim. Por meio da música, trabalhamos muitas outras questões. Esse trabalho completou 25 anos em abril deste ano. Um trabalho iniciado na Escola Municipal de Ensino Fundamental Heitor Vila Lobos, onde continua como polo principal desse programa. Nos espalhamos pela Lomba do Pinheiro em sete outros locais também. E é um trabalho que tem feito uma transformação impressionante, assim. Há quanto tempo já que tem esse... Sim, são 25 anos de trabalho iniciado com um grupo pequeno. Hoje a gente tem uma orquestra com 47 integrantes, sendo que todo um trabalho de educação musical que acontece, que envolve mais de 600 crianças atendidas por semana. Nossa, é bastante... E onde é que acontece? Tem um espaço de vocês? Vocês estão nas escolas? É, o polo principal é na Escola Heitor Vila Lobos, a escola onde eu iniciei esse trabalho, então, há mais dessas duas décadas. Lá é o centro, onde a orquestra ensaia, onde nós temos a maioria das oficinas de música. Sim. Mas em outros seis locais da Lomba do Pinheiro, dentre eles, escolas infantis, onde a gente faz um trabalho de musicalização infantil. E em três casas de atendimento sócio-educativo do Centro de Promoção da Criança e do Adolescente, que são nossos parceiros fundamentais já há 10 anos. Sim. E quanto ao repertório, né? Como é que vocês trabalham essa questão aí dessa aproximação, né? Que a gente estava falando antes aí de tratar como música, né? Simplesmente não separar e elitizar certos tipos de música. Ah, não, de maneira alguma. Esse trabalho, desde que iniciou, ele iniciou com uma concepção de diversidade cultural, né? De um diálogo muito importante entre as manifestações eruditas, que é uma base muito importante para o estudo de muitos instrumentos que compõem o nosso trabalho, né? Um violoncelo, um violino, uma viola, o próprio piano, são instrumentos que requeram conhecimento erudito de toda uma metodologia específica. Mas a música popular é muito forte, até por uma característica da comunidade, né? E de toda essa meninada, que desde pequenininho, eles estão muito vinculados, inclusive, ao carnaval, que é bem forte na comunidade. E a questão da manifestação, tem uma escola de samba maravilhosa, que muitos deles, a grande maioria deles faz parte. Ah, bacana. Então, acho que esse diálogo que eu falava que eu acho que é muito importante, porque é nessa dimensão que tem que acontecer a música dentro da escola, né? Sim. De abraçar, de replicar, de multiplicar, e trazer essa transformação que por si só a arte já traz, mas eu acho que abrindo esse leque de possibilidade, certamente, se atinge muito mais, né? E como é que tu sente o resultado desse trabalho ali na comunidade, né? Porque eles estão ali na sala de aula, mas chegam em casa e certamente isso se multiplica de alguma maneira, né? Ah, sim. O retorno que a gente tem é maravilhoso. É maravilhoso, porque a gente tem assim, hoje em dia, é um grande status para as famílias da Vila Mapa, que é exatamente a comunidade onde está localizada a escola, é um grande status, é o seu filho participar das nossas oficinas de música, eles ficam ali muito na expectativa de em que momento, né? Dessa trajetória de conhecimento musical, de aprendizagem, que eles vão poder ingressar na orquestra, porque tem toda uma questão de repertório, de exigência, né? De conhecimento musical. Então, hoje a gente pode dizer sim, que eu acho que a Vila Mapa sem a orquestra não será mais a mesma Vila Mapa. É antes e depois, então, a Orquestra Vila Lobos. Quem são os meninos que estão aqui com a gente? Apresenta eles para nós. Então, por favor, tem o Jason, o Tales, o Igor, Estão representando hoje, né? Uma orquestra de 47 integrantes e eles compõem o grupo de choro, que também está restrito, que o nosso grupo de choro tem seis integrantes. E eles estão aqui representando a parte cordas do nosso grupo de choro. Ok, então Cecília, muito obrigada pela tua presença. Os meninos vão encerrar tocando para a gente. Obrigada pela presença e parabéns pelo trabalho, Baelice, muito fazer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada. Bom, e no Debate TV de hoje, a discussão é sobre a presença de enfermeiros no sistema básico de saúde. O programa começa agora na sequência. O Panorama volta segunda-feira às 7h15. Um ótimo final de semana para você. Até lá e vamos encerrar então com os meninos. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto